E aí mano, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mods aqui no BNG Drive Hoje com o nosso Nissan Skyline GTR 2000 Pois é Galera, logo de cara já vou falando pra vocês assim que o mod a princípio tá meio... Não vou dizer ruim, mas assim... Ah, é só vocês olharem o carro ali do lado, tá ligado? Olha só, tá faltando os pneus do carro Fui eu que tive que instalar os pneus de forma manual Pois é O mod vem sem os pneus daquele carro ali, né? É o tunadão aí, né? O customizado do nosso Nissan Skyline Fora isso, né? Analisando a carroceria dos dois aqui, ele tá bem feito, tá bem bonito, né? Bom, já não me agrada muito porque eu só tenho essas duas opções de carro, tá? Só tem o modelo normal dele e o modelo customizado dele, tá? Não tem mais o que isso, são esses dois E o modelo customizado vem sem as rodas, tu tem que instalar as rodas de forma manual Não é bom Já não gostei por causa disso Mas, né, vamos olhar por dentro Olhar por dentro, o volante fica bem centralizado, bem bacana Isso é muito bom Ponto positivo, né? Vamos ligar os nossos farol Ó, fica bem bonito de enxergar na verdade Bem legal Por dentro normal, mexe a manoplita? Não, mexe a manopla Ok, mas os pedais mexem como sempre Os pedais sempre mexem, né? Beleza Vamos ligar o carro Barulho do motor por fora Parece que tá bem bonito Já começamos no customizado mesmo Azar Esse mod tá deixando bem Tá deixando bem chateado, na real, né? Mas ok E por dentro o barulho É nada mal Vamos dar um rolê com isso aqui mesmo Motor pesado na arrancada, galera Ó Nossa, mas de primeira vai a 80 por hora Eu ia dizer 180, viajei Nossa, a primeira dele Ih, o motor já tá dando pro saco, hein? E é isso aí, mano Se vocês tão gostando dos vídeos Se tão gostando do canal Não se esqueçam Se inscrevam no canal aí Preciso muito desse apoio de vocês Das inscrições, né? Aí isso ajuda muito A crescer a comunidade aqui no YouTube No nosso canal, beleza? Galera, não se esqueçam de deixar o like Isso ajuda bastante nos engajamentos Deixa um comentário também O que vocês acharam do mod Se vocês gostaram ou não E se vocês gostaram Não se esqueçam de pedir o link Nos comentários aí Que eu envio pra vocês O link seguro aí Pra vocês baixarem Caraca, a terceira é longa Nossa senhora E não menos importante, galera Não esquece de acionar O sininho de notificações O sininho de notificações Vai avisar vocês Quando saia o vídeo novo Sendo que sai vídeo novo Todas as Segundas, terças, quartas e quintas E sextas, tá? Segunda, sexta-feira Tem vídeo novo aqui no canal Beleza? Das nossas séries E quando vocês acionam Vocês são avisados E nas terças, quartas e quintas Nós temos lives aí De mais Summer Car Eu sei que não é do BNG Mas é bem bacana também Beleza? Agora vamos tocar o terror Vamos testar essa naba aqui De carro de uma vez Porque, né? Eu já não gostei muito Que ele só tem esse aqui Nossa, ele sai de traseira Azar Vamos acelerar essa coisa aqui E ver o que ela é capaz de fazer Aqui é uma curva que Eu sempre me perco Mas dessa vez não O motor já foi pro saco Praticamente, né? Já amarelou ali Mas o importante é não Amarelar o de cima Ui, 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 ui Que isso? Vai, vai Vamos tocar o terror aqui Vamos acelerar essa coisa Será que vai fazer essa curva? Não vai fazer a curva Já bateu Cara, bateu e não estraga Ué, não entendi Eita Empurrou a roda pra dentro Reseta o carro, aí Vambora Cara, ele A primeira é tão longa É muito pesada A primeira não adianta Ó, mas ele é drift É, lá é Mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos Mas ele tem um motorzinho Esse Skyline aqui A segunda acaba rápido Da terceira já é longa Tem quarta? Tem quinta? Tem sexta? Não, vai até quinta Beleza Cara, é Nossa Passei voando Né? Mas assim Não é o melhor mod do mundo Tá? Recuperei 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 Pinoa Ai, não tem força Só um tostão da traseira Não dá nada Não dá nada Esse carro aguenta Pelo menos é pra aguentar Essa coisa chinelona aqui Podia ter caprichado mais Na fazer esse mod, né? Meu querido Que tá louco Podia ter mais carros Desse aqui Muito mais carros Desse aqui Na real E muito mais bem feito Pô, mandar o bagulho Sem roda Aí não dá certo, né? Ser louco, tio Podia ter caprichado Nesse detalhe Mas olha aí O carro tá que tá, hein? Ai, bati Estourei Estourei o carro É Não foi a melhor coisa Desse mundo, não Vamos testar o outro Vamos ver qual é Que é do comunzinho aqui Comunzinho tem umas rodinhas Mais pequenininhas Ó, esse aqui Já canta mais pneu ali, hein? Nossa, e a primeira É tão longa quanto a outra Vai nos 80 na primeira, velho Nossa, ele anda mais, velho Nossa, é nítido Que ele anda mais Que isso Ele anda mais Com o customizadão, aí Aí Ih É É E também É E também Sai mais destruído Aí, cantando o pneuzinho De primeiro, aí, ó Bah Cantou pneu bonito, na real Bora que bora Bora, bora lá Bora lá Cara, eu vou meter lá o carro Ó, vamos ver Nossa, eu vou pegar a calçada Será que ele aguenta a calçada? Aguentou a calçada Bora, tio Nossa Nossa, é a rua fechada Ai, variedade Será que ele liga? Ligou É, mas tá com a frente toda destruída Não adianta ligar, senão vai andar, né? É, ele tá muito detonado Nossa, amassou a parte de cima, isso mesmo? Aham 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 Não, aí, no poste não Aí já Aí foi demais Aí foi demais mesmo, né? Aí não rola Tá doido Mas eu não sabia que ele era o fim da rua Nossa Vai, vai, vai Queimar pneu todinho na subida Ah, sério que não queimou mais pneu? Queima pneu Cara Esse carro tinha tudo pra ser um mod bom na real Tá ligado? Tinha mesmo Bem feito por fora Bem feito por dentro Como vocês podem ver Bacana de aceleração Mas o cara só fez dois carros E um deles ainda vem sem roda, velho Ah, aí o cara se puxou na porquice É isso aí Beleza Ok Bom, galera Eu não aprovo o mod, tá? Mas se vocês gostarem É só solicitar nos comentários aí Que eu passo o link pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais curto que os outros, eu tô ligado Mas é porque não tem muito o que mostrar desse carro, né? Infelizmente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo em si Valeu E até o próximo